Ô Fernanda, você sabe o que quer dizer a palavra reserva que vem no rótulo de alguns vinhos? Não sei. Eu sei, mas não conto pra você. Eu quero aprender. Quem vai contar é o nosso sommelier na nossa confraria do vinho. No quadro Confraria do Vinho de hoje, iremos falar sobre o que é o termo reserva nos rótulos. Reserva é um termo utilizado que possui diversos significados de acordo com os países e as suas especificações. Por exemplo, em países da América do Sul, como a Argentina e o Chile, o termo é utilizado e não possui nenhuma regra ou uma especificação de quanto tempo esse vinho tem que passar por barril de carvalho. O termo reserva faz referência ao amadurecimento nesse tipo de barril. No Chile, por exemplo, nós temos o termo reservado, gran reserva, reserva especial. Mas esses termos também não dizem que são melhores ou inferiores que um vinho reserva. O reservado é um vinho com características frutadas e leves, totalmente contrárias aos grandes vinhos que vêm com o termo reserva no seu rótulo. Já nos países europeus, além do tempo de envelhecimento, alguns fatores também são importantes para que o termo reserva venha no rótulo, como a taxa de álcool mínima e alguns detalhes na produção. Na Espanha, em algumas regiões, o termo reserva é indicado para vinhos que possuem no mínimo 3 anos de envelhecimento, sendo no mínimo 1 ano em barril de carvalho. Na região de Chianti, por exemplo, na Itália, para ser denominado um Chianti clássico reserva, ele precisa ter no mínimo 2 anos de envelhecimento, sendo 6 meses no mínimo em barril de carvalho. Então vejam que cada país e cada região tem a sua diferença e a sua qualidade dos termos reserva no seu rótulo. Esse foi o quadro Compraria do Vinho de hoje. Até a próxima! É o tempo que ficou no barril de carvalho, entendeu, Mag? Eu não sabia nada disso. A única coisa que eu sei é que o reserva é melhor que o reservado. O reservado é um vinho inferior. Só isso que eu sei. Dá bom, aprendi essa também. Essa coisa complexa que ele explicou, ele não sabia nada. E aí, eu sei que o reserva é melhor que o reserva é melhor que o reserva é melhor que o reserva é melhor. E aí, eu sei que o reserva é melhor que o reserva é melhor que o reserva é melhor que o reserva é melhor.